E aí pessoal, estamos aqui para um Little Drops especial, vamos continuar falando sobre a vida dos apóstolos. E no vídeo de hoje eu encontrei uma passagem desse livro aqui da Thomas Nelson, Doze Homens Extraordinariamente Comuns, do John MacArthur, um livro excepcional que eu estou tirando muito material para vocês. Vou ler essa parte e vou explicando aos poucos para vocês. A seleção dos doze por Jesus é um marco importante na história do Evangelho. Ela divide o ministério de nosso Senhor em duas partes, provavelmente quase iguais no que se refere à duração, porém desiguais no que se refere à extensão e importância do trabalho feito em cada uma respectivamente. No primeiro período, Jesus trabalhou sozinho. Seus efeitos miraculosos limitaram-se, em sua maioria, a uma região mais restrita e seus ensinamentos foram principalmente de caráter mais básico. No entanto, quando os doze foram escolhidos, o trabalho do reino já havia adquirido proporções tais que exigiam uma organização e divisão do trabalho. Além disso, os ensinamentos de Jesus estavam começando a ser de uma natureza mais profunda, mais complexa e suas obras benevolentes adquiriram uma abrangência cada vez maior. Pessoal, a gente tem que pegar o trabalho de Cristo. A gente tem que pegar a obra de Cristo, o trabalho de Cristo como modelo para os nossos ministérios. As coisas para Cristo não aconteceram de uma maneira apenas para Ele, porque Ele era Deus. Não, não se esqueça que Cristo se transformou em homem para sentir o que nós sentimos, para viver o que nós vivemos. Então, o ministério dEle também é um grande exemplo de como é o nosso ministério. Primeiro, Cristo teve um ministério mais restrito. Primeiro, nós vimos o início de um ministério. Cristo mostrou o quê? Que o ministério cresce aos poucos. O ministério não é uma coisa que você estala o dedo, pronto, você já tem pessoas que vão ouvir a palavra para você. Não, é um ministério de muito trabalho. Cristo se levantou e começou o seu ministério, não de uma maneira fácil, com milhares de seguidores, não. Primeiro, Ele trabalhou em uma região menor, uma região mais restrita. Depois, o ministério foi crescendo. Primeiro, Ele começou sozinho. Aí, outras pessoas foram se unindo ao ministério dEle. Depois, Ele foi pegando. Depois, foi necessário o quê? Organizar esse ministério. Então, isso que nós temos que ter em mente, o nosso ministério, ele necessariamente não vai ser um ministério imediato, onde nós vamos começar e já vamos começar com milhares de seguidores, não. O trabalho, o trabalho ministerial, o trabalho de um cristão é um tijolinho por vez, é um degrau por vez que a gente vai subindo. Foi assim com Cristo e por que vai ser diferente conosco? É provável que a seleção de um número restrito de companheiros constantes havia se tornado uma necessidade para Cristo, em decorrência justamente de seu sucesso em quê? Em atrair discípulos. A gente pode imaginar que seus seguidores haviam se transformado num grupo tão numeroso, a ponto de serem um problema para o seu deslocamento, para a organização, especialmente nas viagens mais longas, que marcaram a segunda parte de seu ministério. Pessoal, nós vemos hoje pessoas que estão no trabalho de pregar o evangelho, de pregar a palavra de Cristo, a pregar as escrituras, que a pessoa puxa tudo para ela e tem medo que o controle saia de suas mãos. Ah, mas Cristo era Deus, né? Cristo podia fazer isso porque Cristo era Deus. Hoje tem um... Hoje existe uma competição dentro da igreja, hoje existe... Gente, como é que pode um ministério que tem que ser multiplicação, você ter divisão? O cara não delegar para o seu discípulo mais próximo porque ele tem medo que esse discípulo puxe o tapete e pegue o lugar dele na igreja. Nós vemos pessoas hoje dentro da igreja que chegam ao cúmulo, ao absurdo de evitar que o trabalho do outro, muitas vezes um trabalho de evangelização, que vai atingir mais pessoas para a obra, ele chegar ao cúmulo dele querer cortar o trabalho do irmão, porque o trabalho do irmão está dando resultado para o reino, está dando resultado para a igreja, mas nós chegamos ao cúmulo disso, que isso seja cortado. Nós vimos aqui que o ministério de Cristo atingiu um número tão grande que era impraticável o ministério ser controlado só por ele. Olha que ele também era Deus. Cristo era homem e era Deus. Mas aí o que Cristo fez? Cristo organizou. Então as coisas, o trabalho cristão, o trabalho do cristão, pessoal, tem que ser um trabalho feito no quê? Tem que ser um trabalho feito em organização. Eu digo muito, as pessoas me perguntam, ah pastor, a bíblia de estudo apologética é boa? É ótima? Aí o cara pega a bíblia de estudo apologética, a hora que vai um testemunha de Jeová, passa na casa dele, o que ele apronta? Ele tranca os caras dentro de casa, pega a bíblia de estudo apologética e reio nos testemunhas de Jeová. Acha que assim vai trazer alguém e você vai entregar a palavra do evangelho na base do conflito? Não. Tem que ter estratégia. Jesus mostrou no ministério dele que o ministério dele foi estruturado desde o primeiro dia. Ele começou pequeno, o ministério foi crescendo. Ah, mas ele era Deus. Então ele sendo Deus, ele era soberano sobre todas as coisas. Sim, Cristo era soberano sobre todas as coisas. Eu não vou tirar essa questão. Mas nós temos que pensar que a bíblia foi feita para nos ensinar o nosso, como devemos proceder. Nós temos que ter Cristo como exemplo. Olha só a questão. Como a questão é muito mais complexa. Como a questão é muito diferente. Utilizar da estratégia correta. Delegar funções. Um time trabalha melhor do que uma pessoa só. Cristo viu isso. Por isso ele pegou, trouxe os 12. Primeiro ele fez o trabalho com os 70. Depois, quando a coisa atingiu um número maior, ele reduziu para os 12. Ele adicionou hierarquia no ministério. O que mais nós vemos hoje é rebeldia dentro dos ministérios. Onde o membro não quer ser gerido por pastora e sai da igreja, quer abrir ministério dentro da casa dele sem nenhum preparo. Cristo preparou os seus discípulos. Primeiro ele preparou os 70. O ministério aumentou, ele em vez de aumentar, ele reduziu essa liderança. E colocou um grupo sobre esses 70. Ou seja, ele organizou. A liderança organizou. E nós vemos hoje pessoas que se rebelam contra a liderança, pessoal. Pessoas que reduzem a importância da... Que se rebelam contra a liderança. E pessoas que evitam que o ministério das pessoas cheguem a um nível maduro. A ponto dessas pessoas se tornarem aliados no trabalho com Cristo. Esquecem que a obra de Deus, nós somos membros de uma videira. E que nós somos órgãos do corpo de Cristo. E cada órgão tem a sua função. Já imaginou se o coração, se todos fossem coração ou todos fossem cérebro? Todos fossem pé e ninguém fosse mão? Como o corpo de Cristo iria funcionar? Era impossível que todos os que criam pudessem continuar dali em diante e segui-lo no sentido literal. Onde quer que ele fosse. A maioria dos que estavam com ele só podia ser de seguidores ocasionais. O cara vem, quando Jesus passa pela cidade, vem, recebe a palavra e fica naquela cidade. Mas Cristo precisava de um grupo que o acompanhasse. No entanto, era seu desejo que certos homens escolhidos estivessem com ele em todo o tempo, em todos os lugares. Seus companheiros, ao longo das viagens, testemunhando todo o seu trabalho, ministrando as necessidades diárias, testemunhando, se preparando para escrever o quê? Para escrever Bíblia. E assim, as palavras singulares de Marcos, chamou os que ele mesmo quis, vieram para junto dele. Então, designou os doze para estarem com ele. Marcos 3, 13, 14. Então, é essa a palavra de hoje, pessoal. Organização. Organização e vamos prestar atenção nas nossas atitudes. Se nós não estamos nos rebelando contra a autoridade instituída por Deus, contra a autoridade ministerial, lembrando que ela só é autoridade ministerial, enquanto ela estiver pregando o que está na Bíblia. Ela pregou fora da Bíblia, ela não é autoridade de bulhufas mais. Nós temos que obedecer a autoridade eclesiástica no momento em que ela está caminhando dentro da palavra de Deus, da Bíblia. Fugiu disso, nós temos que seguir a Bíblia. Mas nós temos que pesar se realmente o cara está deixando de seguir a Bíblia. Porque muitas vezes é só porque o cara quer fazer o que quer, então ele se rebela. Então, nós temos que pensar isso. Nós temos que prestar atenção na hierarquia eclesiástica, que é, sim, importante. Nós temos que pensar nisso. E nós temos que pensar na organização e pensar que nós não temos que ficar amarrados a posturas, a posições. Nós temos que fazer o nosso ministério e os irmãos que se sobressaim, nós temos que trazer junto conosco para que eles possam nos ajudar cada vez mais no ministério, cada vez mais nos ajudar a fazer a obra de Deus. Esse Little Drops ficou meio longo, mas eu acredito que vai ser bênção na vida de todos nós. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, que ele pode ser importante para alguém. Alguém pode estar precisando muito dessa mensagem, então compartilha aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá joinha no vídeo, porque assim você vai ser notificado dos próximos vídeos do canal. E deixa seu comentário aqui sobre esse vídeo, deixa a sua mensagem aqui embaixo. Eu leio todas, eu posso demorar para conseguir responder, mas eu leio todas as mensagens de vocês e gosto muito que vocês deem a opinião. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo demais a vida de cada um. E aí E aí E aí E aí